O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar, ao claro sol Salve ao clube, alvinegro aclamado E corrige o corpo como artista E de real está a disfansão repleto Pavilhão, alvo e rubro, tremulai Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Entre os louros colhidos nas pelejas O nosso esforço se congraça Em torno do ideal viril E avivorar a nova raça Pavilhão do nosso amor Vem brincar Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar E cobrar mais alento para as glórias O Fluminense é um prisão São Cristóvão, São Cristóvão O teu passado é tão belo Fique encarnado, idolatrado Vem e o canto Descobri vossa fronte majestosa O seu nome é praza, adoramos Por teu nome, traduz nosso afeto Salvilhão, alvo e rubro, tremulai Salve ao clube, alvo e negro aclamado Botafogo, Botafogo, campeão Nosso imenso prazer O bambu tem também a sua história Sua glória Inventível é o marco da gata Tu és o glorioso Não podes perder Você não tem a perder Vem de torcer, torcer, torcer Vem de torcer até vou Outro e calor de coração Maldir no pavilhão Das três cores que traduzem tradição Rapaz, a esperança Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Todo clube, tantas vezes campeão Assina pela... Eu sou é tripulão Este o clube Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Ver o brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer Sobre os peitos E a ilvas caínos Forcida querida Vibrar de emoção E a cruz gloriosa de Malta E a cruz gloriosa de Malta Sua vida está presentindo Cobrando as flores Conteição É meu maior prazer Vem de torcer Vem de torcer A cruz gloriosa de Malta O trigo De coração Vamos todos cantar de coração A cruz... Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção Nos flamor É o ai Jesus Eu teria... Tu tens o nome do herói pro português Mas com a estrela solitária Ele conduz O tatu imensa A torcida é bem feliz Só... Ao do querido pavilhão Vem de torcer 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 Vem de torcer Até morrer Botafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Você é herói